Ae, vou chamar esse cara que bota pra fuder Esse cara que representa legal funk, eu sou fã pra caralho É ele mano, é ele aqui, é ele aqui, é ele aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Não é planeta dos macacos não, você é gorila porra Quebra tudo Aumenta, aumenta Opa, 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 segue só socando, só socando Nelas, nelas, olha só No embalo, no embalo, olha só E por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tão tudo virando viadinho Por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho, galo? Tudo andando pra trás Sei que eu sou um gorila, mas sou metade jumento Cutuca o coração por dentro, vou escurecer tua família Bonito sou pê-se maromba, bem minha barriga e dá zomba Mas elas que é minha anaconda e ele só tomando bomba Sou preto do tipo que arromba Realizo fantasia, mina quando vê se é sombra, chora de tanta alegria Fala que falta hoje em dia Homem com a minha pegada que deixa ela toda molhada Cansada mais sem nenhuma, vá te faria E por causa da moda tem mulher de sobra e quem é galo do se desdobra? Não pode ser fraco, senão a de casa te cobra E por causa da moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tá voando pra trás Tá voando pra trás Vai voltando de novo MENGOU! O bagulho tava suave, mec mec de marola Ela postou no Twitter E aí? Não vai ter jeito da melhor do que resenha? Sabe quem vai tocar lá? Liberdade, Renan! Fique de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Olha só, amigo, ela tá embrasada e louca Desce com o copão na mão, sem deixar cair uma gola Vem sarrando essa música Sarra, sarra com tesão Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão Vem sarrando essa música Sarra, sarra com tesão Quero ver sarra na tropa, sem deixar cair o copão La 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 la, la 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 la, geral La 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 la, la 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 Acútico, acútico no lo, la la, la, la Agora, agora, agora La la la, la 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 la, la 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 Vai, salto La la la, la 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 Olha só, caneta azul Azul caneta Caneta azul, azul caneta azul Catuquei seu coração e fiz essa letra Pra novinha safadinha e pra toda anifeta Olha só, caneta azul, azul caneta Meu piloto preto catucando, catucando, catucando Catucando, 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 catucando Catu travou, hein? Catucando, 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 catucando Catucando, 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 catucando Catucando, catucando, catucando Catucando, salve-meira Olha só! Vamos mandar, agora! Vou catucar seu coração E dança a letra mais novinha, sapatinha E pra todas me fez, olha só Caneta azul, azul caneta Meu piloto preto catucando, catucando, catucando Ela jogou, ela jogou, ela jogou Ela rebolou, ela subiu, ela desceu Passou um furacão e o cabelo não mexeu As porcareca vai, as porcareca vai Porcareca vai, porcareca vai Porcareca vai, porcareca vem Esse é seu momento e não se destaca O foda é seu cabelo que tá brincando de estátua Desculpa, tá bebendo? Ih, olha só Tá bom, tá não? Eu vou tomar mais uma coisa, gordo Olha só Eu pergunto a vocês Se alguém conhece a Ana Ou não Eu pergunto a você, gordura Se alguém conhece a Ana Eu te apresento Anaconda O seu sorriso olhando pra anaconda Você sentando no bozão Na anaconda O menino cresceu O menino cresceu, gordura Vou falar um pouquinho mais deles Cheio de milhão, empresariando um montão Empresariando vários Vários pagodeiros, vários jogadores Os caras tão demais, irmão Se liga Se esse cara chegar perto de você Não abandona ele Ele tá com dinheiro Mas o menino cresceu E hoje ele tá diferente Ele botou silicone na bunda Tá bancando os novinho carente O viado cresceu E hoje ele tá diferente Botou silicone na bunda Tá bancando os novinho carente E hoje ele vai te bancar Te bancar E hoje ele vai te bancar Te bancar E hoje ele vai Tá cheio do milhão E te bancar E hoje ele vai te bancar Te bancar Tá bancando Gordô Pergunto pra você Conhece a Kelly? Tem alguma Kelly amiga de vocês? Só marcar Resenha Hashtag Kelly Quintinho e gordura Ei, ei Pergunto pra você Conhece a Kelly? Pergunto pra você Conhece a Kelly? Quer linguiça? Quer salsicha? Perdigão ou da satia? Quer linguiça? Quer salsicha? Dá perdigão ou da satia? Gordô? Vai, vai, vai Eu vou te levar Pra nós namorar De frente pro mato Segura Ah, ninguém entendeu a piada Eu vou te levar pra nós namorar De frente pro mato Gente, obrigado aí É isso aí mesmo MCK MCK Tá presente aí também Tá ligado? Presente entre nós aí Tá ali o negócio Com a nossa cara boladão Você já quer parar já, cara? Não, não Esquenta Esquenta Vai roubar o bagulho Vai girando Depois chega em mim de novo Com outras ideias Então olha só Vou catucar seu coração Lembra essa música Lembra da outra Caneta azul Foda Catuca esse Não, não Vou catucar seu coração Não, não, não Vou catucar seu coração E entra na fila Que é pegada de negão É o pique do gorila Se tu quer o filho pretinho Entra na fila Se quer o filho escurinho Entra na fila Tu desce por cima Rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu quica, tu quica, tu quica Tu quica, tu quica, tu quica Tu desce por cima Rebola a menina Tu quica, tu quica, tu quica Tu quica, tu quica, tu quica Tu quica, tu quica, tu quica Vou escurecer Vou escurecer sua família Escurecer Escurecer sua família Gordinho, eu te tentei de comer de frente Só que a barriga atrapalhou a gente Melhor você continuar no sexo oral Porque se tu vem por cima vai quebrar Pra quebrar, 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 pra quebrar meu pau Obrigado, gordura, por me entender essa vida toda aí, tá ligado? Desculpa aí se eu antigamente aí peguei a mãe de alguém Desculpa aí se eu peguei, tá vendo? Me desculpa aí, sou um cara responsa Sou um cara tranquilão, desculpa aí, filha, papai te ama sempre Aí, gurila, eu tenho uma aqui, que eu faço questão que você cante essa música no Itoio Shows agora Não sei o que a gente faz essas paródia maneira Tem uma que é assim, eu não canto muito Mas você pode cantar, aquelas minas que chegam na como? De cabelo molhadinho, cabelo cheio de creme Chega na boate, ela chega três horas da manhã com cabelo cheio de creme Banho não tomou Então tu vai ter que cantar pra ela assim, ó Vai tomar um banho, vai, vai novinha, vai Tá fedendo, fedendo Vai tomar um banho, vai, vai novinha, vai Tá fedendo, eu não aguento Mas tu vai ter que mandar, no teu show, já pode gravar essa Vai fedendo, eu tenho uma aí Aí, então, viu? Vim fazer amor As coisas vai lembrando, desculpa aí, Galo Pá, é só pra aquecer vocês aqui É a última, tal, pá Vim fazer amor Essa é brava, meu irmão Se liga na resposta Aí, é muita animação Se liga, meu irmão, olha só Esse passinho aqui, ó Fui fazer amor Cheio de tesão Eu passei a mão Passei o dedo e subi um cheirinho Deu uma de maluca Prendi a respiração Dei uma língua Estava cheio de sal Oh, sei de sal Oh, virãozão pra dar barra Cheio de sal Segura a corda Aí Aí, todo respeito Boa dor, sem dor Boa dor, sem respeito Sem dor Ele ia cantar um trap aí Que se chama Cú de Quem Hoje o moleque come de tudo aí Salta peito e nem avisa Que cagou na cara do amigo Pelo amor de Deus Só porque tem vento Pode cagar na cara dos outros E essa música é um trap aí Pra os animos neuróticos de plantão Tá ligado, curtudo? Se liga aí, ó Aconte Cú de quem? 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 Quem soltou essa bufem? Quero saber de quem é esse cú? Acho que eu sei Esse cú de quem? Pelo barulho pode limpar esse cú? Cú de quem? 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 Quem soltou essa bufem? Quero saber de quem é esse cú? Acho que eu sei Esse cú? Quem? Pelo barulho pode limpar esse cú? Com certeza cú de quem? Cú de quem? Olha aí, ó Olha aí Crima gostosinho Com o cheiro de cú? Hoje tá ligado que já sabe quem é Só de sacanagem só pode ser tu Pelo roubo, pelo ferro Esse cú já lembrou fel Essa é pra você quem não tem prega no cú Fica se largando em lugar qualquer Não existe cú pra segurar esse cú? Eu quero saber esse cú de quem é Paco 10 conto e um combo também Pra saber de quem é esse cú? Cú de quem? 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 Eu sei cú de quem? Faz o barulho pode limpar esse cú? Quem escura de pedra tá do caro hein? Segura a cor, grigado Cú de quem? Cú de quem? Cú de quem? Cú de quem? É hora de cão também no fode Tu é foda Sem palavras tu faz a diferença mesmo O que tu faz tu faz a diferença Então com todo respeito Tu tem que respeitar Se é gorila pra caralho Caralho Aí É que eu falei no teu papo lá aquele dia Rapaziada olha só Aquele papo que eu falei que pegar a gonorré é mole Porque tem cura Quero ver tu pegar a AIDS Use camisinha porra Eu sei que é gostosinho mas se acostumar com camisinha Você é profissional Acostumar o cara com camisinha Atenção menosada Use camisinha pro seu pau não dar bolinha Desculpe meu gesto de falar Ah porque agarrar quem? Ah e olha só E eu canto essa parada Agora vamos agarrar Os amigos da cachaça Agarrar Agarrar Os amigos da cachaça Agarrar Agarrar Os amigos da cachaça É só Toca de capoca Brilho noque Tu brisque Bloque Se bloca Esquião Quem não descer no chão Quem não descer no chão Quem não descer no chão Vai tomar um pescoção Então Seu 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 Segura seu amigo e fala assim Ó Aí Sem neurose Sem neurose Segura seu amigo e fala assim Ó Aí Sem maldade nenhuma que os amigos tão neuróticos, pá, segura o seu amigo e fala assim, ó, você pode comer aquele viado hoje. Você pode, pô, você pode. Você pode, pô. Você pode, você pode. Pô, ó, estoura o champanhe, pô. Segura de dentro, tô passando demais. Tchau, tchau.